Nossa equipe foi solicitada nessa residência no bairro Freidomingos para registrar um pedido de ajuda dessa família que lida com um caso raro de doença há quase 4 anos. A psoríose postulosa chegou até a família de Dona Dinair através de sua neta. Ela mostra com detalhes o grande número de exames que são feitos durante o tratamento por semana. Desde que essa doença foi diagnosticada, Dona Dinair tem feito uma busca implacável pelo tratamento de sua neta. Com isso, o desgaste financeiro foi inevitável. A gente tem caminhado por todos os médicos, começamos aqui por Jatair, fomos para Rio Verde, fomos para o HDT. A gente gastou tudo, tudo, tudo que tinha a ponto de dever até o que não tem. E infelizmente chegou numa situação que a gente já não tem quase como pagar o que deve. Tive que tirar minha neta da casa dela porque não tinha mais condição de ajudar ela a pagar o aluguel. Por quê? Porque a mãe dela é deficiente, não tem condição de ajudá-la. A gente, além de dever 2.200 de aluguel mais o IPTU desse ano, porque não venceu o contrato, eu tive que tirar ela da casa para diminuir a despesa. Eu vou toda vez, uma vez no mês, buscar o medicamento de alto custo. A gente esteve até em São Paulo, na USP, para conseguir descobrir a doença. E até as alimentações dela. Eu vendi rifa na rua, todo mundo sabe disso, inclusive eu quero aproveitar para agradecer a todos que compraram a rifa de mim, que me ajudaram, que não foram poucas pessoas. A quantidade de pessoas que tem orado para a gente 24 horas, porque eu vi minha neta morta com os rins e o fígado paralisado. E, graças a Deus, hoje, ela não tem pele, mas também não tem ferida. Está na epidérmica, a primeira camada da pele. Ela não pode nem tomar banho quente. E as injeções que ela toma vêm dos Estados Unidos. Eu pego no Juarez Barbosa, onde tem medicamento de alto custo. Eu vou uma vez por mês buscar, venha no gelo. Não tem jeito de mandar por correio, por nada. É despesa, tudo gera despesa. Ela tem uma criança pequena, o marido trabalha. Só que, como ela faz 23 exames de sangue toda semana, o salário dele fica praticamente tudo nos exames. Porque o plano São Francisco da Cozã, ele paga muito pouco pelos exames. O restante é descontado em folha de pagamento. No cartão que eles têm lá, que eles deixam, ele compra o medicamento todo. Deixa eu fazer os exames, só que desconta quase tudo de uma vez só. E o que eu tenho é o meu salário de aposentadoria da prefeitura e do Estado que eu aposentei por invalidez, porque eu também tomo remédio. Está ali minhas caixas de remédio, eu mostro para vocês. O tanto de remédio que eu tomo, porque eu tive um AVC, fiquei com a metade do cérebro totalmente cheia de manchas brancas. Mas eu não desisto, porque a gente tem Deus. E quando a gente tem Deus, a gente acredita que tudo é possível. O que a gente precisava? Ela conseguia, pelo menos, que os empresários, as pessoas se comovessem e arrumasse para a gente, pelo menos, um meio terreno para construir, ainda que seja um marracão para ela. Por quê? Porque ela é um tipo de pessoa que hoje, ela não pode conviver com muitas pessoas, porque ela não tem imunidade no organismo. A doença dela em si não contamina ninguém. Mas as da gente, até uma gripe que a gente tiver, pode contaminar ela e pode matar. Então, é esse o meu apelo para os empresários, para as pessoas que interessarem, que puderem ajudar, sabe? Que podem procurar vocês, a TVJ está aí, não precisa nem procurar para mim, não. Que podem procurar, a TVJ está aí, que converse com vocês e vocês veem o que possam fazer para eu estar ajudando. É esse o meu apelo. Eu mostro para vocês o tanto de medicamento que eu também tomo. Essa casa que eu moro é financiada, eu não acabei de quitar. O carro que eu tenho é financiado, porque eu tenho que estar indo em Goiânia e voltando, não posso nem vender também. Então, é uma situação que, como os outros, a gente não sabe o que fazer. É esperar, esperar e esperar. Agora, com relação ao diagnóstico médico, só para a comunidade entender, o que é essa doença? Existem vários tipos de psoríase. Psoríase é uma doença que dá na pele, que na maioria das vezes, ela só escama. Quando ela é psoríase simples, que é de grau 1, a pessoa usa qualquer tipo de medicamento mais simples e é controlável. Agora, o dela só é controlável através desse medicamento que vem dos Estados Unidos, porque, como você pode ver ali na foto, ela forma umas pústulas, como se fosse um queimado. Só que, na verdade, não é da cor do queimado. Ela é branca e cheia de pus e sangue. Quando arranca, ela fica na carne viva. Ela cai a unha, ela cai o cabelo. Agora mesmo, ela está caindo todas as unhas, está caindo o cabelo. Ela não pode tomar. Ela passou praticamente um ano sem poder tomar banho, porque ela estava na carne viva. Essa doença, segundo o médico da USP em São Paulo, em um milhão de pessoas, daí uma, duas. Ela é uma doença que nem eles têm uma explicação. Ele falou para mim bem claro, dona Junaí, a gente fica na base do achismo. A gente acha que é uma doença psicomática, mas a gente não tem certeza de nada. E outra, os efeitos colaterais do remédio atacam a depressão, atacam a síndrome do pânico. Então, tem que ter um acompanhamento de um psiquiatra. Vem mais medicamento. O psiquiatra já está aí, nós não temos nenhum convênio nenhum. É tudo pago particular. E não pode deixar de usar o medicamento, porque ela fica agressiva. Ela fica agressiva, porque ela não sai nem de dentro do quarto. Então, é uma situação difícil. E eu não tenho para quem pedir ajuda, porque eu sou filha única. Eu uso ela do meu pai, da minha mãe. Minha mãe está com 81 anos, meu pai com 83. Então, é uma situação que a doença dela deixa ela totalmente vulnerável a qualquer tipo de doença. Ela não pode ter uma convivência social. Ela não pode trabalhar. Eu entrei no INSS, pedi um benefício. Mas, como ela saiu do serviço, porque ela começou a ficar com vergonha que as feridas foram aumentando. E ela sem experiência nenhuma, porque nem ela não entendia o que estava acontecendo. Ao invés dela pedir um afastamento, ela pediu conta. O INSS alega que ela não tem tempo suficiente para ter direito a benefício. Aí, a gente conseguiu um advogado que pegou para ver se consegue benefício para ela. E troca-se. Se conseguiu benefício, a gente pagou um pouquinho para ele. Foi o que a gente conseguiu. Mas, é só agradecer quem tem orado por mim. E quem ajudou com a rifa, que serviu demais. Que durante os quatro meses, enquanto eu estava lutando na justiça para conseguir a injeção. Foi o que manteve ela, porque ela não podia tomar banho. Ela só podia passar apumadas. Agora que ela já pode tomar um banho frio por dia. E o que é o mínimo que a comunidade pode fazer a curto prazo para ajudar a senhora, dona Dinay? Seria ajudar a quitar o aluguel. Porque, infelizmente, eu não tenho como quitar. Vai dar em torno de 2.700, que era de onde ela morava. Porque, quando ela alugou a casa, ela estava bem. Ela passou de uma casa para outra, ela estava bem. A gente não esperava que ia acontecer, ia chegar onde chegou. Porque, se eu soubesse, sempre ia andar atrás e nunca na frente. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente só sabe o agora, meu filho. Infelizmente. E ressalta para a gente um telefone de contato, o endereço da senhora, onde a comunidade pode estar procurando para ajudar. Meu telefone é 3631-7769 e 9611-1449. Meu endereço é Rua Buenos Aires, 359, bairro Campo Neutro. Ou, na verdade, é Freio Domingos, mas todo mundo conhece como Campo Neutro. Não, ou seja, elas foramortais, digamos. Seus desportais levantam. Mas todo mundo... Eu tenho cuidado ao ano. O que é isso?